Olá, vamos para a nossa aula 77ª de Citologia. Não são 77 aulas de Citologia, são 77 aulas de Biologia e vocês sabem que estão distribuídas entre vários assuntos, mas todos os assuntos dentro da Biologia tem uma correlação. Vocês sabem disso, vocês sabem que tem correlação e por isso que é importante toda aula não ficar dúvida conceitual, entender os processos, entender os conceitos, porque eles são utilizados em áreas diferentes às abordadas. Então a gente já viu a importância da síntese, das proteínas, dos ácidos nucleicos, dos RNAs mensageiros. Ribossômicos, que foram vistos em Citologia, mas também foram vistos lá em Genética. Então hoje nós vamos falar do complexo de Golgi, o complexo golgiense, visualizado pela primeira vez em 1898. E por que eu ponho essas datas, pessoal? Dificilmente um professor, um redator de um teste vai pedir essas datas para vocês. Mas eu estou chamando a atenção de vocês sobre o fenômeno da ciência, da biologia, esses caras muito fantásticos, 1898. Olha, eles não tinham internet, eles não tinham o que a gente tem hoje, olha o que eles fizeram pela ciência, eles entenderam a ciência, eles formularam a ciência, eles geraram esse conhecimento para a gente, né? Então, está na mão de vocês mudar aí o futuro. Vamos lá, gente, tá? Não tem desculpa. Fizeram muito mais do que nós estamos fazendo hoje em dia. Nós estamos preguiçosos, né? Nós nos damos desculpa para tudo. Sempre com muitas desculpas. Tá? Mas vamos lá. Foi identificado pela primeira vez por Camilo Golgi, por isso o complexo de Golgi, né? E como é o nome de complexo golgiense, já pressupõe que é uma coisa complexa, né? Uma situação complexa. E é isso que eu vou tentar exemplificar para vocês aqui, explicar para vocês, tá? Mas seus estudos só foram, ou seu estudo só foi possível com microscópio eletrônico. Ou seja, Golgi identificou o complexo golgiense, mas não conseguiu identificar todas as suas funções, características, detalhes, porque em sua época não tinha microscópio eletrônico. Somente com o advento, com o descobrimento, com o surgimento desta inovação tecnológica chamada microscópio eletrônico é que se entendeu as funções e como aconteceram todas as ações, reações, sínteses, quebras, formações no complexo golgiense. Recebeu seu nome, sua obinagem, obviamente, né? E é caracterizada por um conjunto de bolsas membranosas, lipoproteicas, bolsas membranosas de lipídios e proteínas associadas, achatados, empilhadas de forma organizada, né? O dictyossomo ou golgiosomo, cada pilha de bolsa achatada. Então, uma pilha de bolsa não está junto com o retículo endoplasmático, nem o granuloso, nem o liso. Então, é um outro complexo de bolsas achatadas, unidas, separadas, chamadas de dictyossomos ou golgiosomos, tá? O conjunto de golgiosomos forma o complexo golgiense. Então, tem vários golgiosomos, tem várias pilhas de células achatadas, né? De bolsas achatadas, não dá para dizer células, desculpa. Nós estamos falando de uma estrutura celular que está dentro da célula. Então, são bolsas membranosas, lipoproteicas, achatadas. Então, nós temos uma série de bolsas ou de dictyossomos ou de golgiosomos, né? Que vão formar, então, o complexo de golgiosomos. Normalmente, está próximo ao núcleo ou próximo ao RNRG, ou retículo endoplasmático granuloso. Está próximo, não está ligado, né? Responsável por receber, armazenar, modificar e secretar moléculas provenientes do retículo endoplasmático e de outras regiões da célula. Então, precisa-se do complexo de golgios para fazer a síntese daquelas moléculas identificadas, processadas, modificadas e secretadas pelo retículo endoplasmático, tanto o granuloso quanto o liso. Então, as células secretoras se caracterizam por apresentar o complexo golgiense bem desenvolvido e abundante. As nossas células secretoras. As células secretoras dos indivíduos, dos animais, né? Ou dos seus tecidos secretores, né? Então, possui uma síntese, possui um complexo golgiense muito forte, muito volumoso, muito grande, tá? Então, com um grande número de vesículas de secreção, retículo endoplasmático bem desenvolvido e grande número de mitocôndrias para fornecer energia. Por que mitocôndrias? Porque mitocôndrias faz a respiração, né? Não faz a fotossíntese, faz a respiração. Então, faz a liberação de CO2. Então, porque são células do sistema escritor, precisam de todas essas estruturas, precisam de um grande volume para dar conta de todo o alimento que ingerimos, de todos os componentes nutritivos que ingerimos, tanto sólidos quanto líquidos, né? E ocorre somente aonde? Nos eucariontes. Então, somente os eucariontes é que tem complexo de Golgi, tá? Ou golgiense. Ao microscópio, observa-se duas fases. A primeira fase cis ou formativa e a segunda fase trans ou fase de maturação. Então, temos uma fase que gera as membranas, que gera as bolsas e a outra fase que amadurece essas bolsas. Então, tem uma fase cis e uma fase trans, né? Então, fase cis ou formativa, próxima e voltada para o retículo endoplasmático. Voltada. Vocês vão ver na próxima imagem que ela é como se fosse uma curvatura, né? Uma côncava, né? Podia ser uma curvatura convexa. Não. Mas ela é côncava voltada para o retículo endoplasmático, certo? E é dali que ela se produz e vai gerar. Por isso que é cis formativa. Ela se forma a partir daí, né? Local onde vesículas provenientes do RE, do retículo endoplasmático, carregando lipídios e proteínas, se fundem ao complexo golgiense. Então, aquelas vesículas que sobraram, que foram eliminadas do retículo endoplasmático, vão chegar ao complexo golgiense e vão se fundir. É como se fosse uma matriz dessas bolsas ou dessas vesículas formadas pelo retículo endoplasmático, tá? Já na fase trans ou de maturação, posiciona-se voltada para a superfície celular. Então, vocês lembram, o retículo endoplasmático praticamente está envolvendo o núcleo, né? Então, nós temos o complexo golgiense que está em volta, próximo ao retículo endoplasmático. A sua concavidade está direcionada para o retículo endoplasmático e a sua convexidade para a parte externa ou mais externa da célula ou a membrana ectoderme celular, né? Tá? Constituindo a região de onde brotam vesículas, contendo moléculas que foram processadas e empacotadas. Então, sejam quais moléculas forem, foram processadas e empacotadas e podem vir a ser liberadas para os vacúolos, dependendo de que tipo de molécula que nós estamos falando. Então, as vesículas podem ser lisossomos, cheios de enzimas digestivas, que serão usadas na digestão, tanto intra quanto extracelular, né? Vesículas contendo secreções que serão lançadas para fora da célula como enzimas digestivas ou hormônios. Como eu falei para vocês, são vesículas que vão ser secretadas para fora da célula, podem ser diretas ou podem se associar a entrar nos vacúolos e aí serem liberadas, tá? Contendo enzimas digestivas ou hormônios, né? Então, essas substâncias que foram produzidas, lembra, retículo endoplasmático granuloso, formam o quê? Síntese proteica. Então, essas proteínas podem ser incorporadas pelo complexo de Golgi ou Gens, são processadas, são transformadas, são quebradas e são secretadas na forma de vesículas que podem permanecer dentro do citoplasma ou ser enviadas para a parte externa da célula, tá? Os acrosomos são vesículas cheias de enzimas presentes na cabeça do espermatozoide e que perfuram os revestimentos do óvulo durante a fecundação. Então, olha lá a função, né? Formou-se proteínas e aí nós estamos lá na célula gametófita, né? Ou gameta masculino, né? Gameta do homem que forma os espermatozoides. E aí na cabeça do espermatozoide encontra-se os acrosomos, que é uma vesícula cheia de proteína que tem como função quebrar a parede do óvulo e fecundar para haver a fecundação do óvulo. O que é essa função? É algum cérebro lá dizendo você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer? Não, não é isso. É o que que é? É uma reação química, Há uma percepção química, que eu já falei isso para vocês, através de receptores químicos nas membranas das células ou nas membranas das organelas que vão fazer essas reações acontecerem, tá? Ok? Então, olha lá o exemplo. Vesículas contendo hemiceluloses, pectatos e celuloses que serão usados para construir a parede da célula vegetal. Então, estas vesículas que surgem lá dos complexos golgienses dos vegetais vão fazer a parede celular, não a membrana celular, mas sim a parede celular. A parede celular é uma estrutura que existe nos vegetais para dar mais resistência, para dar mais firmeza ao vegetal, né? Vamos lembrar de uma árvore de 50 metros de altura, de 30 metros de altura. Precisa ter muita resistência, precisa ter muita força. E aqui, então, a gente vê as duas faces. A face 3, que fica voltada para o retículo endoplasmático, e a fase trans, que fica voltada para a membrana plasmática. Então, é como se entrasse, fossem quebradas, processadas, transformadas e secretadas na forma de vesículas, contendo muitas proteínas, contendo muitas enzimas, muitas substâncias, que vão ter alguma função. Dependendo da substância, vão ter função. Por exemplo, glicoproteínas, que irão formar o glicocálix, né? Então, estas são as funções, por exemplo, vesículas contendo celulose, hemicelulose, pectatos, vão constituir a parede dos vegetais. É no interior do complexo gogiense, que irá ocorrer a síntese dos oligosacarídeos, ou polissacarídeos. Quem são os oligosacarídeos e os polissacarídeos? São açúcares, grandes açúcares, né? Proteínas provenientes do REG, do retículo endoplasmático granuloso, sofrerão glicosilação no interior do complexo gogiense. Então, as proteínas vão se transformar em glicose no interior do complexo de gogia. Lembra que eu falei para vocês? Lá no retículo endoplasmático granuloso, tem os ribossomos que vão formar as proteínas, que vão ser liberadas na forma de vesícula, que vão se fundir ao complexo gogiense. O complexo gogiense vão pegar essas proteínas e vão sintetizá-las, vão quebrá-las, vão transformá-las e vão gerar vesículas, né? Vão gerar, por exemplo, no caso aqui, glicose, né? Ou glicolização, né? Vão formar polissacarídeos, grandes açúcares, glicogênio, vão ser todos processados ali. E aí vão ser liberados na forma de vesículas, né? Essas vesículas vão para outras organelas, ou para a membrana plasmática, ou ficam sobrenadante no citoplasma, tá? Ok? Então, no caso das proteínas provenientes do REG, que tiveram, então, a ação dos ribossomos, sofrerão glicosilação no interior do complexo gogiense e se transformarão em glicoproteínas, proteínas associadas à glicose, né? Como é o caso do colágeno, colágeno que dá uma estrutura de firmeza à pele, aos órgãos, às membranas das células, né? Então, assim como nós temos lá, nos vegetais, a formação da hemicelulose, da celulose, que vai formar a parede, vai dar uma resistência, uma tonocidade, tonocidade para a célula vegetal. Também nos animais nós vamos ter a formação de glicogênio, nós vamos ter a formação de uma glicoproteína, que é o colágeno, que dá mais resistência. Por isso que hoje em dia muitas pessoas ingerem uma dose extra, né? É um suprimento alimentar de colágeno para garantir aí a firmeza da pele, dentes, unhas, né? Ossos, tá? É importante. Mas sempre sobre a supervisão e orientação médica, né? Claro que vocês, grande maioria que está me assistindo, jovens aí com todo o seu vigor físico, orgânico, não necessitam de nenhum suprimento, né? Suprimento. Outra função importante, secretar mucina nas células caliciformes do intestino e da traqueia. Então, o complexo de Gouge, que é aquilo que eu falei para vocês, por que ele era complexo? Porque ele recebe várias substâncias, se são substâncias do restículo endoplasmático liso, se são do granuloso, se são outras substâncias vindas de outras organelas, ou da facocitose, ou da pinocitose, vão se fundir lá no complexo de Gouge ou Gougeense e vão exercer algumas funções de acordo com a característica dessas substâncias. Então, nesse caso, secreta a mucina nas células caliciformes, né? Tá? Do intestino e da traqueia. Então, no epitélio, no tecido intestinal, e na traqueia existem células secretoras, formato de cálice, que produzem uma substância lubrificante chamada mucina. Então, essa substância é uma substância importante porque ela mantém a viscosidade, mantém a lubrificação, tanto dos epitélios intestinais, dos tecidos intestinais, né? Para fazer todas as movimentações, para fazer todas as sínteses, né? Absorções, quebras, uso de todo o alimento que entra no intestino, ou nas traqueias, né? Então, mantendo uma lubrificação das traqueias, que é onde passa a parte gasosa, por onde a gente respira, por onde a gente faz aí diversas atividades de absorção, né? E para isso elas precisam estar lubrificadas para que não fique aquela coisa seca, né? Sem e doída, tá? Certo? Então, a mucina é formada pela união de glicídios, ou açúcares e proteínas. Então, é uma glicoproteína, tá? Uma proteína associada à glicose, à glicogênio, a glicídios, né? Açúcares, né? A síntese e secreção dessa substância é feita Síntese das proteínas no REG, né? Reticulandoplasmático granuloso, simultâneo armazenamento de glicídios no interior do complexo golgiense. Migração de vesículas do REG, contendo as proteínas até o complexo golgiense. União das proteínas com os glicídios no complexo golgiense, formando a mucina, uma glicoproteína. O desprendimento de vesículas do complexo golgiense, formando os grãos de mucina que migram para o ápice da célula, né? Migram para a superfície celular. Eliminação da mucina na superfície do epitélio, fazendo então a lubrificação, né? Como que ela é liberada? Pela quebra da membrana celular, né? Tanto da própria vesícula quanto da membrana. E aí vai fazer então a lubrificação intestinal e da traqueia. É como se fosse uma secreção, né? Eliminação de um muco, né? Ou de um visco, né? De um líquido viscoso que vai manter a lubrificação das células, né? Ou dos tecidos e das paredes. Então, secreção de mucina. Olha lá. Temos mictocôndria, nós temos o núcleo, né? E o sentido da secreção. Então, sempre da parte interna para a parte externa. Olha o que nós temos aqui. Nós temos então o retículo endoplasmático, ligo, granuloso e liso. E nós temos o complexo de Golgi, que vai receber essas vesículas, vai processar e vai eliminar outras vesículas, né? Que são as vesículas de secreção, que contém uma glicoproteína chamada mucina, que vai para a superfície da célula, certo? E aí vai ser quebrada, né? E vai então liberar essa glicoproteína, essa substância que vai manter então a lubrificação dos tecidos epeteliais, tanto intestinais quanto da traqueia, né? Então, por que traqueia? Porque vocês imaginem que a gente fica respirando. Às vezes, respirar é um ar seco, né? Vai consumindo água, vai absorvendo, vai fazendo, vai tendo a necessidade de absorver a água. E aí, às vezes, a gente fica com a traqueia seca. Então, essa mucina é importante nesse processo para manter lubrificados os nossos epitélios, tá? Ok? E agora nós vamos falar sobre o centríolo. O centríolo são outras organelas existentes dentro do citoplasma, né? Então, estruturas citoplasmáticas formadas por trincas de microtúbulo da proteína tubulina. Nós falamos da glicoproteína mucina, agora nós vamos falar da proteína tubulina. Por quê? Porque forma tubos. Esses tubos são encontrados em algumas condições, né? Dentro do citoplasma, certo? Estão presentes nas células dos eucariontes, exceto fungos e vegetais superiores, como o gímeno e ângiospermas, né? Tá? Possuem capacidade de autoduplicar seus centríolos, capaz de agregar moléculas de tubulina e dar origem a novo centríolo. Então, ele se autoduplica. Os centríolos vão se autoduplicando o tempo inteiro. A autoduplicação ocorre na interface. O que é a interface? É aquele momento entre a duplicação do cromossomo ou das células, né? Tanto na meiose quanto na mitose. É o período que antecede uma mitose ou uma meiose. Então, isso é chamado interface. Por exemplo, o organismo dispara ou ativa a informação de que uma célula precisa ser replicada. Então, a proteína tubulina dos centríolos, né? Entra em ação, entra em atividade para formar os microtúbulos que vão unir as organelas, os cromossomos, né? Para fazer a duplicação dos cromossomos e para fazer a transposição, por isso que elas são em células eucariontes, né? E fazer os dois, a formação dos novos núcleos e das novas células, tá? Então, são organelas visíveis somente ao microscópio eletrônico e participam da formação dos cílios e dos flagelos. Então, dentro dos cílios e dos flagelos, também nós temos os microtúbulos, né? Os centrossomos, né? Os centríolos, ok? E eles têm esta conformação. A gente já viu isso lá quando a gente viu, falou dos flagelos, falou dos cílios, né? Falou da multiplicação ou da divisão dos núcleos, formação dos microtúbulos, certo? Então, as fibras do fuso presentes na mitose e na miose, que é esse fuso, né? Então, quando vai haver a duplicação dos RNAs, dos DNAs, né? Do material genético, dos cromossomos, aí eles são ligados pelos microtúbulos, né? Certo? Que são formados por proteínas chamadas tubulinas e eles vão fazer a migração dos núcleos para formar outras células. E aí, depois, vem a divisão da célula, né? E aí, então, quebra esses microtúbulos e os microtúbulos passam a ficar dispersos no citoplasma, na estrutura de pequenas peças dentro do citoplasma, tá? São organizadas a partir dos centríolos localizados nos centrossomos. Então, nós temos um centrossomo onde tem os centríolos. A partir daí, quando for haver a divisão celular, seja por meios ou mitose, há um comando da apuração química da célula para produzir os centríolos, para produzir os microtúbulos. E assim garantir a possibilidade de divisão celular e cada célula ter o seu núcleo. Então, as células animais apresentam dois centríolos dispostos perpendicularmente entre si e próximos ao núcleo celular, que é isto que eu falei para vocês. Olha só, eles estão perpendiculares, eles não estão paralelos, eles estão perpendiculares e ficam próximos ao núcleo. Por que ficam próximos ao núcleo? Porque assim que houver a informação de divisão celular, eles vão ser ativados, tá? Unindo e mantendo quem? Os cromossomos. O número de centríolos por célula varia, sendo que nas células ciliares a quantidade de centríolos é mais abundante. Claro, se nós tivermos células ciliares, né, como dos nossos epitérios intestinais, como de alguns outros tecidos, né, como por exemplo do sistema reprodutivo feminino, nós temos cílios ali, né, nas tubas, na, 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 na... Nossa, está me falhando hoje. Nas tubas de falópio, nós temos ali cílios e esses cílios são formados, então, por microtúbulos, né, os centríolos, certo? A estrutura interna de cílios, flagelos e centríolos apresenta microtúbulos de tubulinas. Então, os cílios, os flagelos, os centríolos são formados por microtúbulos de tubulina. Então, é fácil lembrar, microtúbulos com tubulinas, né, certo? Ok? Então, nos centríolos, os microtúbulos se apresentam em nove trincas. Então, vamos voltar aqui. Nós temos aqui nove trincas. Esses são os microtúbulos nos centríolos, né? Nos cílios e flagelos, os microtúbulos se apresentam sob a disposição de nove pares periféricos, não nove trincas, mas nove pares, e mais um par de microtúbulos na região central. Então, se nós olharmos aqui, nos centríolos, nós temos três microtúbulos, né, tá? Três microtúbulos. Isso tudo é centríolo. Já nos cílios e nos flagelos, nós vamos ter dois microtúbulos, pares de dois microtúbulos, e um duplo microtúbulo no interior, no centro, né, do flagelo e do cílio, certo? Então, essa é a composição diferenciada entre centríolos e cílios e flagelos. Outra diferença é que os cílios e flagelos são revestidos por membrana lipoproteica, né? Já os centríolos não são estruturas membranosas, então não possuem membranas, tá? Então, essa é uma outra diferença. Como os cílios e os flagelos estão sujeitos a mais ações externas, eles possuem, então, uma estrutura membranosa lipoproteica, formada por lipídios e proteínas. Assim, dá também uma resistência maior, né, uma dificuldade maior de dissolução desta membrana, né? Já os centríolos não, né, os centríolos são estruturas internas das células e eles não precisam, então, desta estrutura lipoproteica, desta membrana lipoproteica. Então, aqui só um exemplo para vocês dos centríolos, os microtúbulos, né, que formam os centríolos. Então, aqui nós vamos observar que nós não temos estrutura interna ligando todos os microtúbulos e é formado por nove trincas, né? Já os cílios e flagelos são formados por pares, né, de microtúbulos. Esses pares estão ligados a um duplo microtúbulo interno, tá? Então, essa é a diferença entre os centríolos e os cílios e flagelos. Outra diferença é que os cílios e flagelos apresentam uma membrana lipoproteica de proteção, né, dando mais resistência, dando mais estrutura, né, mais força. Já os centríolos, como são estruturas organoides celulares, estão lá no citoplasma, não precisam desta estrutura membranosa. Ok, pessoal? Então, hoje nós vimos o complexo de golgência, nós vimos os centríolos. Então, pessoal, estudar, 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 memorizar, 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 substituintes de um, de outro, pra que serve o complexo de golgência, qual a diferença do retículo endoplasmático, o que que acontece no retículo endoplasmático granuloso, o que que acontece no liso, ok? Então, essas são as memorizações, esses são os processos de estudar, raciocinar, entender as diferenças, entender o que que acontece com um, o que que acontece com o outro, né, onde que acontece as sínteses, as quebras de quando você tem dosagem de medicamento, álcool, drogas, tá bom? Então, fiquem bem, estudem bastante e vamos que vamos. Até mais. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.